Estamos aqui na Associação Comercial de Armação dos Búzios, onde vamos conversar com Thomas Weber, que é o presidente da associação e que está liderando algumas entidades. Vamos falar de vários assuntos, vamos falar das escalas, vamos falar das entidades, vamos falar de calendário de eventos, vamos falar sobre a expectativa do verão que se inicia. Enfim, Thomas Weber, boa tarde. Boa tarde, Elcio. Obrigado pelo espaço. Um prazer estar aqui podendo falar com vocês. O prazer é todo nosso. A TV Búzios vem fazendo toda a cobertura dos eventos que acontecem em Búzios e temos uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com o turismo sustentável. Temos uma grande preocupação com uma agenda positiva. E estamos aí com o início das escalas dos navios. Estamos desenvolvendo um projeto que é o Bem Vindo a Búzios. E já temos feito três episódios. Vamos fazer o quarto episódio amanhã. Como é que você vê essa questão das escalas dos navios? O que ela traz de benefício para nós? Olha, as escalas são super interessantes para o comércio, principalmente para o comércio da área onde tem o desembarque. Se for na armação, aquele comércio da armação é mais atingido. Quando o desembarque acontece aqui no pier do centro, o comércio do centro é mais aproveitado. Então, obviamente, tem o passeio de escunas, tem os tours, tem outros serviços que, independente de qual pier é utilizado, os clientes vão certamente utilizar. Mas é fundamental, acho que o turismo dos cruzeiros, ele soma muito para Búzios, ele para o comércio é importante. E acredito que para a imagem de Búzios, o turismo de cruzeiros é um turismo muito elegante, é um turismo diferente. Então, ele coloca Búzios num patamar diferente, sem falar da divulgação, que é monstruosa, a quantidade de pacotes que são oferecidos no mundo inteiro com a escala em Búzios. Então, é também um comercial interessante para a cidade. Os turistas, eles trazem uma opinião em relação aos serviços. Foi feita uma pesquisa onde eles caracterizam os serviços como bons, como ótimos, como ruins. E a fase de bom e de ótimo é a que predomina. E também há uma estatística que diz que 97% dos turistas que vêm de navios, eles têm o desejo de retornar, desses 97%, 57% de retornar por terra para ficar um tempo maior na cidade. Você, como hoteleiro, o que a Associação de Hotéis está planejando para captar esses turistas que chegam e que desejam voltar? É, olha, essas pesquisas, elas sempre são interessantes, mas pesquisas são pesquisas e fatos são fatos. A questão da pessoa responder que gostaria de voltar não quer dizer que ela vai voltar. Simplesmente é a expressão de um desejo, se ela vai voltar efetivamente ou não, são outros 500. Tanto para a rede hoteleira como para toda a atividade comercial da cidade, é importante lembrar que eu não sou só hoteleiro, sou empresário, e a Associação Comercial não é apenas uma associação comercial, é a Associação Comercial e Empresarial de Búzios. Então, é um segmento importante, a atividade do cruzeiro é uma atividade comercial importante para a cidade. Então, obviamente, a gente tem muito para melhorar no atendimento a esse mercado, a esses turistas, como a outros também. Acredito que temos muitas falhas na prestação de serviço, seja nos passeios, seja nas escurnas, seja nos restaurantes, seja nos hotéis, seja nos pias, nas boutiques, em vários segmentos nós temos grandes falhas, mas temos também uma grande virtude, que é a localização relativamente próxima do Rio de Janeiro e uma paisagem maravilhosa. Então, somado à população, ao carinho do atendimento que o brasileiro e o latino-americano têm, então, torna o destino um destino atrativo e eu espero que esse 97% de intenção de retorno realmente se concretize. Seja verdadeiro, né? Hoje, a Associação Comercial, ela está vivendo um momento especial, porque existe um pacto com outras instituições que estão aqui agora utilizando do mesmo espaço. Fala aí um pouco para a gente de como é que isso se deu, como é que foi construído isso e como está sendo essa convivência com essas outras instituições. É, isso é um processo que vem acontecendo já há alguns anos de trabalho em conjunto, sendo que, assim, só para colocar o nome das entidades, você tem como entidade mais antiga a Associação de Hotéis, que tem 30 anos, um pouco mais jovem a Associação Comercial e Empresarial, depois foi fundada a Associação de Pousadas e depois veio o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares e Similares e o Conveixo Biro, que essas duas últimas foram fundadas em 97, com a emancipação, basicamente, com o primeiro governo de Búzio. O trabalho, ele, basicamente, ele segue similar entre as entidades, sendo que cada uma dessas entidades tem o seu foco principal. Então, o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares tem a função jurídico-trabalhista e qualificação de mão de obra para esse setor. É esse o objetivo. O Conveixo Biro trabalha a pauta positiva, igual ao canal de vocês, é a pauta positiva. É uma coisa, aliás, é a entidade mais prazerosa dessas cinco, é o Conveixo Biro, porque a pauta é só positiva. Captação de eventos, congressos e turistas é uma coisa muito agradável. As outras entidades, a Associação de Hotéis e a Associação de Pousadas, vão trazer negócios para os seus associados, hotéis e pousadas, e defender os interesses desses especificamente. Então, com fornecedores, seja fornecedor de água encanada, energia elétrica, fazer compras em grupo, discutir legislações próprias desses estabelecimentos, cuidar dos serviços públicos, ou pedir à Prefeitura ou ao Estado a interferência em várias situações. Então, esse é o trabalho dessas entidades. E a Associação Comercial, ela é a entidade que agrupa isso tudo. Então, foi feita uma reformulação no Estatuto da Associação Comercial e Empresarial, onde, dentro do conselho que administra a associação hoje, estão representantes de cada uma dessas entidades e de setores, como o setor comercial, o setor dos profissionais liberais, arquitetos, consultores, engenheiros. Você tem o segmento da área de segurança e da saúde, você tem o comércio, o varejista, você tem diversos representantes de cada setor que também estão representados no conselho. Esse conselho é formado por 11 participantes titulares e 11 suplentes. E é importante mencionar que essa união, ela só funciona baseada, eu gosto de dar o exemplo sempre de uma estrela do mar. A estrela do mar tem cinco pontas, então, cada ponta representa alguma coisa. Então, nessas cinco pontas das entidades, seria, no primeiro momento, a população, no segundo momento, o turista, num terceiro momento, os comércios, num quarto momento, as entidades e num quinto momento, o poder público. Cada um desses atores tem que estar atendido e envolvido. Se não estiver atendido, envolvido e satisfeito com a atuação em grupo, nós temos um problema. Então, se o poder público não está satisfeito com as entidades, ou com os comércios, ou o turista fica insatisfeito, ou o morador não gosta, ou... Então, isso, cada um desses, sim, tem que estar envolvido e tem que estar satisfeito com a atuação dos outros quatro. Se não estiver, temos algum problema. Então, isso é o que está levando à frente essa nossa união. Na hora do almoço, quando bate aquela fome, nada melhor do que dar uma pausa na correria do dia a dia para desfrutar de excelente comida em meio a uma deliciosa variedade de pratos. São saladas, comida japonesa, buffet quente, acompanhamentos irresistíveis e sobremesas. No restaurante Encontro dos Sabores, você une qualidade na sua alimentação com preços incríveis, em um ambiente tranquilo e reservado, cercado por jardins. Restaurante Aquilo, Encontro dos Sabores, em Búzios. A sua melhor escolha. Shopping Porto Belo Manguinhos. Ah, tem delivery também. Peça pelo WhatsApp. Interessante. E em relação, você mencionou a questão do poder público. O poder público está respondendo à expectativa das entidades? Olha, atendendo na totalidade, certamente não. E acho que é difícil, inclusive, que atenda, porque são muitos os pedidos, são muitas as necessidades, tanto da população, quanto do turista, quanto dos comércios, quanto das entidades. Então, são muitos os pedidos. E a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro está num momento muito difícil, num momento muito complicado, com o segundo governador preso. Então, a situação é realmente ruim. Vários deputados sendo presos e vários outros sendo investigados. Então, a situação política, financeira do Estado do Rio de Janeiro, inclusive a imagem do Estado do Rio de Janeiro, é uma imagem muito ruim. A questão da criminalidade, que é um problema muito sério, inclusive muito sério para a atividade turística. Então, isso interfere diretamente no bem-estar de todos os atores. E isso sobrecarrega, certamente. Você vê que o poder público municipal está contratando polícia militar nas horas vagas para ajudar no policiamento. Não deveria ser a função da prefeitura, mas está ajudando muito. E é legal também para a polícia militar, para os policiais que voluntariamente estão fazendo o serviço remunerado. Então, é uma ação interessante, uma ação boa para a população, para o turismo é bom, para as entidades é bom, mas sobrecarrega, obviamente, o poder público. Então, a gente tem que avaliar essa coisa de uma forma ampla. E, a nível nacional, nós também estamos tendo mudanças importantes. Vamos ter um novo governo a partir do 1º de janeiro, o que também interfere muito na questão da... Assim, por exemplo, o mercado turístico internacional é um mercado importante para a Búzio. O mercado latino, argentino, uruguai, paraguaio, chile, são mercados importantíssimos. Só que eles são diretamente afetados com a questão da segurança e com a situação cambial. E a situação cambial, quem interfere é o poder público federal. Então, existe uma dependência nossa em relação a isso. E tem outras questões que são as dependências do governo do Estado. Então, nesse momento, eu vejo muito interessante um novo governo federal assumindo a partir do 1º de janeiro, um novo governo do Estado também assumindo, um secretário estadual de turismo que foi anunciado, Otávio Leite, que é um grande parceiro da região, um amigo que entende muito do setor, que trabalhou muito na lei geral do turismo. Então, é uma pessoa que respira turismo há mais de duas décadas. Então, é muito interessante para o setor. Eu vejo com muito bons olhos o desenvolvimento. Acho que 2019 será um ano muito legal de resgate e de grandes avanços. Otávio Leite é PSDB, né? Então, quer dizer, a harmonia vai ser boa. Ah, com certeza. Um grande amigo de muitos anos. E nós temos em Búzio uma característica muito interessante. Búzio é uma cidade extremamente comercial. São mais de 2 mil CNPJs, aproximadamente. CNPJs esses que muito nos interessam. Como é que está a estratégia para captar esses CNPJs para dentro do pacto? A estratégia é prestar serviço. Porque, como eu dizia, as entidades só vão estar bem se o comércio estiver bem e sendo atendido. Então, a gente tem que prestar serviço para a empresa ter interesse em se associar. Então, nós estamos nesse trabalho. Hoje, juntando as 5 entidades. Temos em torno de 550 CNPJs, mais ou menos, associados, de todas as atividades, inclusive profissionais liberais. Mas acredito que, até o final de 2019, a gente consiga aumentar um 30%, 40% disso. Então, vamos chegar aí a 700%, algo por aí. Esse é o nosso objetivo para 2019. Existe a possibilidade de se criar núcleos como na Rasa, na Sem Braços, São José, alguma coisa assim? É um dos objetivos. A gente queria muito ter um núcleo para atender a área ali de São José, Tocun e Sem Braços. Aí seria um núcleo e outro Rasa, Vila Verde, Cruzeiro e tudo mais. Então, seriam dois postos avançados da Associação Comercial que está no nosso planejamento. E é, inclusive, muito importante porque são áreas que têm um desenvolvimento comercial muito grande. Inclusive, a área toda da Rasa, pelas alterações da Lei de Uso do Solo, a permissão de várias atividades que estavam proibidas até pouco tempo. A facilidade hoje, através do regime de se conseguir um alvará, num tempo mais rápido, que estava muito demorado todo o processo para se conseguir alvará, hoje o alvará eletrônico sai em até 72 horas. A questão do certificado de bombeiro também já sendo feito online para empresas que tenham menos de 900 metros quadrados. Então, tem uma série de situações que estão facilitando e nós precisamos, como associação comercial, levar isso para lá. Inclusive, nós estamos conversando com o Poder Público para ver se conseguimos abrir aqui em Búzio, na Associação Comercial, um posto avançado da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Que hoje, os contadores e qualquer questão que você tem que resolver na Junta Comercial, na Juscerja, você tem que ir ao Rio de Janeiro ou para o posto em São Pedro da Aldeia. E nós estamos querendo avançar nesse sentido de fazer um posto avançado aqui. Maravilha. Você falou a respeito da segurança, do trabalho que a Prefeitura vem fazendo, trazendo policiais militares para trabalhar na sua hora de descanso. E nós percebemos que há um monitoramento agora, muitas câmeras que foram colocadas. Você acha que está funcionando esse monitoramento? É, como tudo tem que melhorar ainda mais. Nós, pelas entidades, nós colocamos no ano passado 120 câmeras ao longo da Bento Ribeiro Dantas, iniciando no Cruzeiro, passando pelo Pótico, subestação, vindo toda a Bento Ribeiro Dantas. E aí o foco principal aqui pelo centro, Rua das Pedras, Turifaria, Praça Santos Dumont, Pia, Olabardô, Morro do Maitá. E estamos com um projeto de ampliação em direção a Ossos e João Fernandes. Lá são um total de mais 65 câmeras, se eu não me engano. Então, nós estamos avançando. A Prefeitura, pelo seu lado, tem já instaladas 123 câmeras. Inclusive, o que é bastante interessante, quatro ou cinco dessas câmeras são móveis, são câmeras que ficam onde existe a necessidade. Então, se tiver um evento acontecendo na praça em São José, então, ótimo. Então, vai e instala-se essas câmeras móveis lá. Tem um evento acontecendo no INEF, então, vai e coloca as câmeras no INEF. Então, esse sistema de ter as câmeras móveis é uma coisa muito interessante. E também, o da Prefeitura também tem a leitura de placas de carro, o que também é uma coisa interessante para a segurança. E agora, nós estamos trabalhando justamente para juntar essas imagens, as imagens das câmeras das entidades serão cedidas para a Prefeitura, para em tempo real estarem acompanhando. Assim, já teremos perto de 300 câmeras juntos. Maravilha, hein? Está vendo aí? E estamos informando a nossa população, a nossa gente, assuntos importantes, principalmente para os comerciantes, comerciantes da Rasa, comerciantes da Sem Braças. Aproximem-se aqui da Associação Comercial, venham para cá e entrem nessa onda, embarquem nessa onda. Em relação à expectativa da temporada, o que você pode dizer? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Mas, acredito assim, em função da imagem do Rio de Janeiro, nós não temos um cenário muito favorável no mercado nacional, com exceção aos voos que nós teremos de Campinas e Belo Horizonte, voos que começam agora em dezembro, para o aeroporto de Cabo Frio. Então, isso vai atrair um novo público, um público que acredito que não veria normalmente. Inclusive, fizemos, através do Converso de Biro e da Secretaria de Turismo, fizemos eventos lá, junto com o município de Cabo Frio e Arraial do Cabo, fazendo uma divulgação justamente em parceria com a Companhia Aérea para captar mais turistas para essa temporada. O mercado latino, com grandes dificuldades. Então, no ano passado, nós tivemos três voos charter chegando por semana no aeroporto de Cabo Frio. Esse ano, teremos um voo regular semanal. Não teremos os outros voos charter. Então, já é uma queda importante. O mercado chileno, nós temos um ligeiro problema da região sudeste, com o mercado chileno, porque a Companhia Aérea, a Latam, ela está incentivando muito os voos ao nordeste. Então, nos dificulta bastante, incentivando no sentido de uma passagem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, está praticamente o mesmo preço que uma passagem para Fortaleza, para Salvador, para Natal. Então, nos dificulta muito na comercialização. E a Companhia Aérea faz isso porque ela tem um mercado de venda de bilhetes para empresas, o corporativo, que ela fatura bem, consegue ocupar bem esses voos para o Rio de Janeiro. Então, por isso, o turismo fica num segundo plano para eles. Então, isso aí vai nos gerar algum problema. O mercado norte-americano, que eu estava, inclusive, essa semana falando com o Otávio Leite, que é importantíssimo a gente fazer um trabalho forte no mercado norte-americano, porque já houve a flexibilização do visto. Os americanos já não precisam do visto físico, faz o visto todo eletrônico. Então, é um grande facilitador, só que nós precisamos comunicar isso ao mercado norte-americano. E é um mercado complexo, é um mercado grande, e é um mercado que, na minha opinião, a gente ainda não está muito preparado para atender na plenitude. Então, existe um trabalho grande a ser feito de capacitação de mão de obra, de curso de idiomas, que tem, inclusive, cursos gratuitos, que poderiam estar sendo mais aproveitados, inclusive pelos moradores e pelas pessoas que querem trabalhar na rede hoteleira, nos restaurantes, no comércio. É importante, inclusive, começar um curso gratuito em francês. Então, é importante que as pessoas façam curso para se qualificar, para a gente começar a trabalhar esses novos mercados. E tem um mercado europeu que, certamente, desde 2008, caiu muito, mas que tem uma possibilidade de retorno. Obviamente, dependemos também de uma estabilidade financeira da Europa, coisa que não está muito fácil. Você vê as confusões acontecendo na França. A situação da Europa também não é fácil. A Inglaterra saindo da comunidade europeia. Então, você tem uma série de fatores que nos complicam um pouco. Mas a Europa, desde 2008, é um mercado que caiu muito, e nós precisamos realmente reconquistar, resgatar. Você falou a respeito da questão da mão de obra. E a gente percebe, caminhando pelas ruas, pelo comércio, pelos restaurantes, hotéis, que há uma imigração muito grande de trabalhadores argentinos, chilenos. Isso não tira um pouco as oportunidades para o morador local? Olha, com certeza tira, mas tem algum motivo para isso. Então, existem alguns motivos. Primeiro que o estrangeiro, sendo do Mercosul, ele tem uma grande facilidade de se legalizar. Ele faz uma legalização para poder trabalhar. Tem uma carteira de trabalho aqui em duas, três semanas. Então, isso é... Da mesma forma, o brasileiro lá. O brasileiro indo para a Argentina, ele em duas, três semanas está habilitado para poder trabalhar. Então, a gente sente isso aqui. E, obviamente, principalmente os argentinos gostam muito. Tem muitos argentinos que residem em Búzio. Eu não sei exatamente a quantidade, mas acredito que em torno de quatro ou cinco mil são os argentinos. A maior colônia, né? É. A maior colônia argentina do Brasil. Com certeza. São muitos argentinos. E chilenos também, né? Então, eu acho que é função nossa de trabalhar isso da melhor forma possível para empregar a nossa gente. Óbvio que a gente tem que qualificar sempre o morador, o brasileiro, né? Mas, se o estrangeiro vem e, nas condições de legalidade, oferecer-se para trabalhar e tiver condições boas, aí é o mercado que vai mandar, né? Trabalhando com as melhores marcas do mercado nacional e produtos importados, a Ingelus tem tudo o que você precisa para a realização de qualquer projeto. Desde materiais elétricos até equipamentos hidráulicos, metais, produtos de utilidade doméstica, lazer, jardinagem e decoração de interiores. Venha nos fazer uma visita e conheça o nosso showroom. Aqui você encontra preços competitivos e atendimento personalizado. Ingelus, em Cabo Frio e Búzios. E a TV Búzios está aqui exatamente para isso, né? Para levar essa informação para o nosso munícipe, né? Para o nosso cidadão buziano, para que busque os canais competentes e busque a qualificação dos nossos jovens para poder ser inserido nesse mercado de trabalho que é muito importante. A indústria turística é uma indústria fantástica. E o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem essa vocação turística. E Búzios pode ser a capital desse turismo, já que a capital, né? Que é o primeiro destino do turismo estrangeiro do estado, é uma capital com 6 milhões de habitantes. E nós, como temos essa vocação, poderíamos trazer para cá. E agora, como o Otávio Leite aí é secretário, o que você pode dizer a respeito? Nós já somos a capital da vela, né? A capital da vela do estado do Rio de Janeiro. Então, isso já é, aliás, um dado de grande responsabilidade e que a gente precisa trabalhar melhor. Porque a gente tem uma raia maravilhosa, tem eventos extraordinários de vela. Passamos, quase conquistamos a vela olímpica, né? Para as disputas aqui em Búzios. Então, precisamos trabalhar bem esse segmento. E temos outros para trabalhar. Um exemplo interessante é a questão da bandeira azul, né? Que Cabo Frio conseguiu a bandeira azul lá na Praia do Peró, que é um certificado, é uma chancela de responsabilidade ambiental de uma praia. E nós, em Búzios, temos o processo aberto para três praias para conseguir justamente isso. Estava falando com o secretário ontem sobre esse assunto. É importante a gente trabalhar isso porque a bandeira azul, ela te abre um horizonte novo de conquista de clientes que buscam justamente áreas preservadas ambientalmente, né? Com águas com garantia de pureza, né? Então, a gente tem essa possibilidade em muitas praias e precisamos fazer esse trabalho. E dessa mesma forma, nós temos outros segmentos de trilhas, por exemplo, né? As nossas áreas aí de APA e de Parque da Costa do Sol, onde nós temos trilhas espetaculares, praias praticamente desconhecidas. Então, nós precisamos trabalhar esses atrativos de forma responsável, planejada, né? Pra também não destruir esse nosso maravilhoso, nossa maravilhosa paisagem, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque o turismo, eu sempre digo assim, é uma atividade muito boa, mas ela pode ser perigosa também. Então, a gente precisa trabalhar muito bem o turismo pra ser uma coisa que agrade a todos e que não cause danos à natureza e tampouco à nossa população, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Não consigo imaginar grandes eventos na cidade acontecendo, por quê? Porque nós não temos estrutura. Ah, fazer um evento de 20 mil pessoas, não tem como, né? Então, temos que ter essa clareza. Então, vamos trabalhar dentro do nosso limite. Ah, eventos pequenos, em vários locais, vamos distribuir, né? Como o Réveillon. O Réveillon hoje, você não tem uma concentração como você tinha 10 anos atrás. 10 anos atrás, você tinha queima de fogos na Ilha do Caboclo, depois passou a se fazer a queima de fogos no pier do centro. E só. Hoje não. Hoje você tem queima de fogos na Ferradura, em João Fernandes, em Tucuns, na Arrasa, em Manguinhos. Você tem queima de fogos em vários locais. Então, isso facilita muito, porque as pessoas que estão em Jeribá vão ver a queima de fogos em Jeribá. A pessoa que está em Tucuns vai ver a queima de fogos em Tucuns. Então, não vai ter aquele problema viário, né? Poxa, quantas pessoas eu conheço que há 10, 15 anos atrás passaram Réveillon no carro. Porque a Beto Ribeiro Dantas é uma via só e congestiona no Réveillon. Então, se tiver só queima de fogos no centro, então vai ser um desastre. Então, não pode. Tem que ter distribuição, várias praias, vários pontos. E, da mesma forma, eu acho que tem que ser trabalhado o carnaval. Da mesma forma, tem que ser trabalhado os eventos de música. Da mesma forma, o festival de cinema, que tem que acontecer aqui, tem que acontecer na Arrasa. Já aconteceu em Sem Braços. Poxa, tem que ser assim. A gente tem que ter o festival acontecendo na cidade. Então, é distribuído em todo o município. Está sendo construído um caminho quilombola, né? Na Arrasa, tem um grupo construindo esse caminho. Você tem conhecimento disso? Eu sei do grupo ali na área do Mangue de Pedra, né? Dos quilombolas dessa área e tem da Bahia Formosa, né? São duas áreas que já têm mapeado um tour, inclusive, com almoço, com visita, a carne de farinha. Então, já tem isso tudo mapeado. Já tivemos algumas reuniões. Agora, precisamos trabalhar de uma forma mais competente isso. Inclusive, a parte cultural, eu acho que nós temos muito a desenvolver. Temos muito a fazer na área cultural. O turismo cultural, ele é um turismo super promissor, como é o turismo esportivo, como é o turismo terceira idade, como é o turismo religioso. São várias as facetas do turismo que a gente pode desenvolver, que a gente pode fazer diferente. Só que, obviamente, a gente precisa montar uma estrutura para isso. Hoje, vamos falar, turismo religioso. Hoje é difícil você chegar em algum lugar e falar assim, poxa, que horas que tem culto, que horas que tem missa, que horas que tem... É difícil. Você não tem um lugar onde você tenha essa relação para você saber exatamente qual igreja tem qual coisa, em que momento. E precisamos ter isso. Então, são ações que precisam ser organizadas, assim como o calendário de eventos. Ele tem que ser organizado. E aí, quando a gente fala de calendário de eventos, não podemos falar do calendário de eventos só de Búzios. Porque a gente tem que ver o calendário de eventos de Búzios, de Arraial, de Cabo Frio, de Rio das Ossas, de Macaé. Só para dar um exemplo. Tem um evento acontecendo em Macaé de óleo e gás esse ano que vem, em junho ou julho, só. É um evento importantíssimo para Búzios. Então, a gente precisa fazer uma divulgação forte que nós podemos hospedar as pessoas que vão para aquele evento. Está integrado. Vamos ter que fazer um shuttle service para lá. Então, Cabo Frio faz o evento Caminho dos Sabores, da gastronomia, que é um festival gastronômico. Evento simpático, maravilhoso. A gente não pode fazer um evento gastronômico na mesma época. Então, a gente precisa estar alinhado para a gente não ter conflito das nossas datas. Então, é fundamental a gente olhar o calendário de Cabo Frio, de Arraial, de São Pedro, de Rio das Ossas, de Macaé, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pô, Rio de Janeiro é um mercadão, não é? É um mercadão. Então, essa semana passada recebemos aqui a Associação dos Concierges. Os Concierges são os indicadores nos hotéis, quatro, cinco, seis estrelas. Eles são aqueles que informam o turista todas as opções de lazer, tudo que pode ser feito na cidade. E são os grandes divulgadores dos opcionais. Então, é importante esse trabalho com os concierges para a gente ter uma parceria, inclusive para captar o turista que está no Rio de Janeiro e não quer ficar dez dias no Rio de Janeiro. Então, ele pode vir para a Bússia e passar alguns dias ou aqui para a região dos lados. Para finalizar, nós estamos aí a pleno vapor da obra do Areter, onde entra o aeroporto, o campo de golfe, a marina, os canais. Mas, uns dias atrás, o Fabrício Mônaco, ele deu uma entrevista para nós, nos falando muito a respeito do que vai acontecer lá e dizendo que há um desejo deles muito grande de estar integrado com a península. Como você vê esse empreendimento para Bússios? Olha, eu vejo com muita felicidade um resgate, porque eu conheci aquilo na época de Modiano, anos 80, com a inauguração nas rocas, com a inauguração do aeroporto, com o golfe, com a própria marina. Frequentei muito nas rocas e era um espetáculo. A gente fez novelas, aquela novela Vale Tudo, com Glória Pires, que foi o grande despertar do brasileiro para Bússios. Foi aquela novela que realmente deu uma divulgação extraordinária para Bússios. E aquela área toda, aquele projeto todo da marina, eu vejo ele como desaproveitado até dois, três anos atrás, quando então começou esse trabalho do Areter. Então, até o momento, é um resgate de um projeto que já estava iniciado, mas que estava paralisado, o que é uma grande pena, porque um aeroporto, que é um aeroporto maravilhoso, que está todo reformado, inclusive, preparado para se fazer uma atividade comercial totalmente diferente, porque as casas vão ter o seu próprio hangar para a guarda das aeronaves. O campo de golfe sendo reformado, os canais sendo dragados, ampliados e melhorados. O hotel lá já está associado, inclusive, às nossas entidades. O próprio Areter se associou aqui à Associação Comercial. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho um empreendimento importantíssimo para o futuro da cidade. Não é um projeto rápido, é um projeto que vai levar algumas décadas, acredito que no mínimo duas. Será isso tudo? Eu acredito, pela magnitude do projeto, acredito que vai demorar bastante tempo, porque é um projeto que vai se desenvolver aos poucos. E para ele, inclusive, ser bom para a cidade, eu acho importante que ele não aconteça assim, vamos ter não sei quantos mil lotes à venda e casas e tal. Então, eu acredito que a colocação gradativa desse empreendimento no mercado vai ser o grande diferencial. Eu estive lá em reunião, algumas semanas atrás, com o pessoal do Hotel Areter, que está lindo, aliás, um dos hotéis mais charmosos, bem estilo mar, bem estilo barco, azul, branco, muito bonito. Falando sobre os eventos que eles podem fazer lá, então, pode fazer um Buses Boat Show, pode fazer alguns eventos justamente para o setor, para desenvolver mais a venda, inclusive, de unidades ali da região. Acho importante o compromisso deles de contratar mão de obra local, acho muito importante o compromisso deles de desenvolvimento com a população local, principalmente do entorno ali do projeto, do Areter. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que dá para fazer realmente uma grande parceria para Buses com aquele empreendimento. Trazer o desenvolvimento, já que eles criaram um fundo de investimento específico para Buses, para o desenvolvimento de Buses. Então, Thomas, agora para terminar, você pode fazer as suas considerações finais e mandar aí uma mensagem para o nosso povo, para a nossa gente, de que estamos avançando, estamos prosperando e dias melhores virão? Com certeza, acho que estamos avançando, tem muita coisa ainda para ser feita, óbvio, mas natural dentro de uma sociedade que está crescendo, um município que está crescendo, e um Estado que precisa de resgate, e o país também. Inclusive, o resgate moral a nível nacional e estadual é fundamental. Então, eu acho que nós estamos num momento de melhoras, vamos trabalhar, espero que bem nessa temporada. Não vai ser uma temporada espetacular, mas vai ser uma temporada razoável. Temos nós a responsabilidade de atender bem aos nossos visitantes. Quem quiser informação das entidades, só entra lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem ali tanto da Associação Comercial como a Associação de Hotéis, tem sempre as informações dos sindicatos também, de hotéis, restaurantes, bares similares. Nós temos cursos gratuitos, tivemos semana passada curso gratuito para Camareira, vamos ter na semana que vem para Garçom e Barman, aqui na Associação Comercial. Então, estamos sempre em atividades, e é importante você olhar ali pelas redes sociais, e parece que ali é a forma mais rápida de você se informar. Esse é o Portal Brim, essa é a TV Búzios, cada vez melhor. E até a TV Búzios, cada vez melhor.